O bairro do Miragem está recebendo obras de infraestrutura, como exemplo da Praça das Corujas, que passará a contar com uma ciclovia em torno da área de preservação. E a Rua Maria dos Reis Silva, que já foi alvo de diversos protestos dos moradores do bairro, está sendo totalmente pavimentada. O secretário de Infraestrutura, Vidigal Cafezeiro, explica a origem do contrato e fala ainda que o prazo de entrega das obras é o início do mês de agosto. Pois é, quando nós chegamos aqui, no início da gestão da Prefeitura Moema, a gente encontrou essa contrapartida aí. Essa contrapartida era no valor de um milhão e alguma coisa, um milhão e cem mais ou menos. E aí a gente teve necessidade de executar a manutenção das escolas, a gente não tinha licitação ainda. Aí ela tirou uma parte desse recurso para a manutenção de escola e deu um desconto, 30%, para que a pessoa, o empresário, quisesse executar essa obra. E pela planilha nossa, a gente só dá para executar uma parte da praça, que foi o lado de lá todo, do Intervilas todo. Nós estamos requalificando ela toda, você está vendo ali com o quiosque, com o parque, com tudo direitinho, dentro do padrão, seguindo a orientação ambiental, tudo direitinho, junto com a comunidade, entendeu? Essas obras todas eu quero entregar agora no início de agosto. Já está encerrando tanto a pavimentação como a praça. E essa praça é a primeira etapa. A segunda etapa a gente vai atrás de recurso, a prefeita quer retomar logo para terminar e concluir tudo, fechar tudo. O secretário explica ainda como foi executada a pavimentação da rua e fala do projeto de requalificação do asfalto em outros pontos do município. Foi um contrato de 2014 e estamos fazendo essa pavimentação também, que dá uma extensão de mais ou menos 2.400 metros de pavimentação e 3.400 metros de requalificação. E aqui realmente é uma pavimentação toda, aqui não tinha nada, a gente fez base, subbase e asfalto. A requalificação lá em cima e ao longo da rua toda, com drenagem, com tudo. Moradores e participantes da Associação de Moradores do Miragem falam da importância das obras para o bairro, que apesar dos transtornos, trará melhorias. São 13 anos sem asfalto aqui no Miragem, nessa rua aqui, Maria dos Reis Silva. Nós já fizemos inclusive ralis e outros tipos de protestos aqui. Aí a partir desse ano, no meio do ano, começaram a trabalhar o assaltamento dessa rua. E também tem essa praça aqui, tem logo aqui na frente, que era um projeto antigo, de 2013, não é isso? 2013 estava parada. Pessoas fizeram já matéria para vocês, esse rali. Foi meio piada, absurda, mas para mobilizarmos a prefeitura, para aproveitarmos essa verba para a praça, que vai fazer ótima ciclovia para corrida. Para se aproveitarmos, porque foi mudança do trânsito, pessoas, não, a rua ficou intransitável, e finalmente eles liberaram a verba, aceitamos tudo. Agora vai, eu acredito, para os próximos 10, 15 anos vai ficar beleza. Porque toda obra tem um transtorno no início, mas depois a gente vê as melhorias. Que é o caso aqui do bairro, né, que a gente andava caoticamente, andando dentro de Lamas. Música